E aí, prontinho, gente. Aí eu comprei essa cestinha aqui pra botar pregador, tá? Porque em breve eu vou começar a comprar coisas a respeito à lavanderia. Então eu gostei bem dessa coisa, só tinha duas lá. Essa não, vou pegar logo. Então, não que eu não posso usar agora, né? Mas não tenho necessidade de usar agora. Mas eu vou mexer nas partes da lavanderia e quando eu mexer vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu ia falar assim, uma sacola já foi. Eu tava aqui no fundo. Comprei essa garrafinha pra mim. Ela... De um litro. Olha, gente, que linda. É um... Aqui a iluminação tá tudo ao contrário, né? Ó, que ela é essa cor que vocês estão vendo aí, mais escura ainda um pouco. Bem rosão mesmo, ela. Deixa eu mostrar pra vocês a realidade da cor dela. É essa cor aqui. Mas é por causa da claridade da lâmpada. Ela... Eu comprei porque... Ixi! Porque vocês sabem que eu faço academia, né? Treino. E durante essas correrias que eu tava tendo, não tô conseguindo ir, né? Aí a Karen pegou essa deduzinha aqui pra ela. Dá pra vários desenhos, ó. Ó. Coisa de menina, né? Ela pegou. Agora eu vou pausar. Olha o tempo que eu tô aqui, só foi uma sacola. Pera aí. Esse negócio aqui, pra vocês verem logo, gente, é o negócio da minha cortina. E o negócio da pá e da vassoura. Tá tudo aqui. Que eu vou mostrar já já pra vocês. Aí, gente... Vou mostrar pra vocês. É um cesto enorme. Dá pra vocês verem, ó. Tá tudo aqui dentro. Ela é grandona. Mas vocês vão ver no meu dia a dia, na minha rotina. Isso também tem a ver com a lavanderia, tá, gente? Que eu tô querendo mexer, né? Aos poucos. Vou até deixar... Pera, rapidinho. Tá uma bagunça aqui no meu sofá. Vou até deixar isso aqui aqui dentro, porque faz parte da lavadoria. Aí peguei esse quadro aqui, gente. Olha que lindo. Que vai fazer parte do meu cenário também. Então, tenta aí vocês verem mais ou menos aquele vaso ali. Esse. Com a planta que vocês já sabem... Que vocês não sabem ainda qual que é. Quer dizer... Com esse daqui. Com aquele espelho maravilhoso. Vocês vão ver aquele cenário maravilhoso. Experimentando roupas, tá bom? E isso vai me ajudar também, gente. Porque eu quero voltar com parceria. Então, eu vou fazer provador de loja, alguma coisa. Ou mostrar os looks. Que eu vou pra igreja. Vou sair. Vou mostrar pra vocês também. Tá bom? Então, esse cenário aqui... É algo que a família toda pode usar. A gente vai se arrumar. A gente agora olha nesse espelho maravilhoso. Porém, me ajuda tanto com parceria. E no meu principal motivo. Que é o meu cenário de trabalho. Tá bom? Pera aí, gente. Eu acho que eu comentei com vocês que eu não comprei nada de cozinha. Sim, só que só tem um negócio de cozinha que eu estava precisando. Então, eu já mostro pra vocês. Eu comprei coisas por lá. Então, tem bastante coisa aleatória. A gente comprou essa tampa aqui. Ela é aquela reforçada. E ela é macia tanto aqui quanto aqui na tampa. Bem linda. Olha essa coisa, gente. Que linda. Essa foi de onde que escolheu. Ela ficou bem bonita, né? Tem tampa de vaso. Porque aqui de casa aqui deu um ruim. Né? Então, essas coisas aí. Eu só vou contar agora com o que eu estava mostrando pra vocês no vídeo. E a gente vai também... Vou lavar o banheiro. Vou arrancar aquela outra tampa que está feia demais. Porque quebrou. Ela não é nem tão velha. Pra falar a verdade, né? Tem um tempinho. Assim que eu troquei de vaso, eu comprei. Mas... Um tempo estraga, né, gente? As coisas estragam mesmo. Comprei essas caixas organizadoras. Ó. Nos meus vídeos. Vocês sabem que eu tenho outras delas. Tem umas menores, transparentes. Eu tenho uma menor que essa aqui. E uma bem pequena das pequenas. Tudo pra organizar. Só que esse aqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque eu tenho umas no banheiro. Na prateleira de baixo. Eu não sei se isso aqui vai pra cozinha ou pro banheiro, tá, gente? Não sei ainda. Porque eu sempre compro. Mesmo sem saber o que eu vou fazer. Mas eu sempre sei que eu preciso de organizar. Remédio. Coisas assim, entendeu? Então, sempre que vocês me verem. Vocês vão me ver com isso aqui. Eu... Tem umas que tem na cozinha. Tem outras. Porque isso aqui é pra casa toda. Tem uns bem enormes assim. Que eu tô louca pra comprar também. Comprei, gente. Um jogo de cama. Que vem com quatro peças. Vem com lençol de cima. Parte de baixo. E duas fronhas, tá? Ó. Aqui, se vocês já... Não dá pra vocês verem bem. Mas é tipo um azul bebê com cinza. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo? Tô escurecendo pra vocês verem. Que a tia aqui... Tá gostando muito desses tons, né? Seja, né? Vou combinar muito com isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Vou combinar muito. Fica muito top. Aí depois eu vou ver se eu compro mais roupa de cama. Essa aqui é a parte... Da minha vassoura. Eu tenho até a vassoura aqui, gente. Que ela tá até nova. Mas negócio de obra. Nossa, usou muito ela. Então eu comprei essa daqui, ó. Roxinha. Que vocês já viram o cabo. Tô imaginando. Como é que eu vou fazer pra guardar isso aqui tudo, gente? Tô tão cansada. A gente até almoçou fora de novo. Porque ontem eu saí. Né? A gente almoçou fora. Por causa da correria. Aí fiz a comprinha aqui. Vocês já viram o vídeo. Porque isso aqui, gente. São o papo de um dia, tá? Ontem eu saí pra comprinha e gravei. Vocês já viram. Já liberei, tá? Não liberei entre aspas. Ainda não liberei, mas pra vocês é como se eu tivesse liberado. E hoje também foi corrido também. Então a gente almoçou fora também. Então tô muito cansada. Mas hoje eu vou fazer um estrogonofe. Pra janta. E se diz, eu fiz isso de uma feijoada também. Tá bem bom. Mas acho que eu... No caso, só o estrogonofe. Que eu quero fazer. Um arrozinho, né? Se eu tirar com pique, eu até gravo pra vocês. Mas se não, gente. O tripé tá me fazendo muita falta também. Então eu fico devendo vocês, mas... Hoje eu vou fazer um estrogonofe. Aí, ó. Aqui também. Vocês já viram a vassoura? Aqui a... A pá. Eu até tenho uma verde também. Que ela não tava muito velha. Mas, gente, isso vai de obra. Usa muito esses negócios. Tipo, não só a gente, mas os pedreiros também usam. Aí, pra vocês não dizerem que eu não comprei nada de cozinha. Eu comprei essa panela aqui. Vocês já viram a outra panela que eu comprei. É dessa aqui mesmo. Não sei se aqui embaixo é a mesma cor. Mas ela é de vidro, tá? E a outra é grande. Essa aqui é média. Mas cabe bastante coisa, gente, ó. Tá vendo? Ó. Tem a aderência top. Depois eu vou comprar mais delas, tá, gente? Porque eu não achei kit lá. Não achei. E elas são caras. É tipo, 60 e pouco cada uma. Entendeu? Já a gente falou, ah, compra um kit de panela. Mas kit de panela, depois vai ficar feio. Eu prefiro comprar, assim, aos poucos. Algo bom. Do que depois que a panela fica horrível. Agora vocês vão ver o negócio. Tá faltando só cola aqui. Eu acho que eu tenho que esquecer de tirar. E eu acho que tá certo. Tá certo. Eu mostrei. Achei, gente. Achei. Eu tô perdida aqui. Vocês viram, né? A cortina que eu comprei. Prata. Prata não. Cinza. Né? Aqui. Que eu achei que eu não tinha pego, gente. Porque é um negócio pequeno. Então você... Olha que lindo, gente. Olha que top. Isso aqui é pra fechar a cortina. Porque você não vai ficar 24 horas fechado, né? Então como o Johnny Seismuk queria esse... Eu também acho muito bom. Esse blackout. Porque eu tô deixando a minha cozinha... Minha sala bem iluminada. Sim. Porém, quando a gente quer deixar ela bem escurinha, ela vai ficar top, né? Aí ela... Tinha até uma semi-blackout lá. O Johnny falou assim, essa fica mais ou menos. Ele queria bem escuro, né? Aí eu tinha isso aqui de várias coisas. Dourado, rosê. Tinha várias. Eu achei bem bonito. Mas assim, isso aqui vai combinar mais, né? Ó. Pra prender e cortina. Fica assim, ó. Dá pra vocês verem. Esse lado dá pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Que lindo. Aí eu vi. Gente, eu vejo que é coisa de Deus mesmo. Porque eu fui pra comprar só um cenário. Um cenário e coisas assim. Que a gente tá precisando muito. Roupa de cama, assim. Mas Deus, ele faz além. A gente pede uma coisa e Deus faz além do que a gente imagina, né? Eu também nem achei que eu fosse achar minha cortina lá, né? Porque isso aqui, eu vi na internet e mostrei pro Johnny. Até o meu espelho, se vocês terem uma noção. No início eu tava pesquisando. Um dia eu vou contar a história do espelho pra vocês. Mas eu tenho no meu celular uma foto igual que tem na internet. E você olha, você vai falar que é meu espelho. Igual, gente. Então, você veja que é Deus. A gente pesquisa na internet e consegue comprar igual. Mais o quê? Vou ter que ter cuidado pra tirar pra não me machucar. Pera aí, gente. Pra vocês verem a dificuldade pra tirar o negócio. Isso aqui vai combinar com o meu sofá. Mas não foi a intenção. Porém, porque a gente vai trocar de sofá também. Mas eu tô falando do meu sofá antigo. Nossa, o negócio é muito pesado. É aquelas... Tipo um puff de perninha. Porque eu esqueci o nome disso aqui. É tipo um puff, né, gente? Deixa eu ver aqui o negócio. É puff mesmo. O nome desse puff, já que vocês pesquisarem, é puff retro. Tá bom, gente? Não é puff de perninha. Mas é um puff. Acertei, ó. Ele é lindo, gente. Ele não é pequeno, tá? Ele é lindo. Ai, tá pesado. Porque é madeira pura. E tinha azul. É, tinha azul. E esse aqui tinha ele. E o mais clarinho que esse, gente. Aí a menina falou assim pra mim. Porque eu tava procurando na loja e não achei, né? Ela me ajudou a achar. Ela, meu Deus, só tem azul. Eu vou ver com a gerente se ela consegue... Se pode, né? Tirar do provatório. Sei lá, provador. Como é que fala? Lá. Aí a mulher falou. Não, pode tirar, sim. Eu vou pagar o negócio, né? Mas lá tava tudo. Só tinha azul. Meu Deus, é Deus mesmo. Porque quando eu vi lá de cara, eu falei. Meu Deus, eu amei. Mas quando eu fui ver que não tinha cor. Mas eu pensei. Não, eu vou levar o azul mesmo. Eu dou um jeito, assim. Vai ficar uma decoração legal. Eu vejo um quadro pra combinar. Né? Mas, enfim. Deus é maravilhoso. Vocês imaginam, gente. Vocês imaginam. Seja sincero comigo. Eu já até me perdi aqui no outro... Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que eu coloquei, gente. De verdade. Eu não sei o que eu coloquei no meu quadro. Vocês imaginam aquela flor top. Tem até que tirar a etiqueta aqui de trás. E é esse aqui. A florzinha que... Aqui, gente. Achei. Tudo que foi. Olha isso. Como vai ficar bem tumbler. Olha só. Tumbler demais, gente. Isso aqui não é pra pendurar na parede, tá, gente? Porque se usa muito agora esse esquadro pra você experimentar roupa. É... No chão, tá? Eu até vou ver depois a iluminação. Se vai valer a pena eu tirar esse plástico que tá aqui. Nem sei o que eu vou tirar. Mas vou ver, né? Se não atrapalhar a iluminação. Ele é tipo uma letra meio verdeada, meio clarinha. Aí... Entendeu? Vocês vão ver o tipo de flor que eu quero botar aqui. Que vocês vão ficar chocadas. Né? Aí imagina aquele puff ali, né, gente? É... O puff eu já vi pessoas botarem também o vaso em cima. Mas... Cara, só se for pra foto. Não sei o que eu vou fazer. Porque eu já fico imaginando o vaso caindo. Porque meu gato... Ele anda aqui. Ele... Ele brinca com os fios do espelho. Aí o Johnny fica assim. Deixa de brincar. Que você fala. Não, vai estragar meu negócio. Aí... Porque ele fica brincando. Porque a eletricista sabe consertar, né? Eu falo. Não, mas não vou deixar não. Se ele vai pegar a mania, vai querer pular. Daqui a pouco tá tudo escalando até em cima do espelho. Então eu já conheço ele. Então esse puff aqui é mais pra... Depois eu vou ver na internet. Algumas ideias. Gente, olha a bagunça que tá aqui. Por isso que eu não achei... Por isso que eu não achei o quadro. Tá vendo? Vou pausar aqui pra botar meu puff no canto. Tudo isso pra fazer esse mistério. Mentira, gente. Não é mistério, não. Eu acho que eu vou ter que afastar a câmera mesmo. Não dá pra mostrar o que é do tamanho. Peraí. Peraí. Olha o tamanho desse quadro. Ele é grande, gente. Grande mesmo. Olha isso. Eu vou botar a distância pra vocês verem que não é pequeno. Olha isso. Olha o tamanho. Vou tirar aqui. Ó. Pra vocês verem. Vou fazer uma foto assim, ó. Olha, gente. Ele é enorme. Espera aí. Viu, gente? O tamanho do quadro. Eu deixei até pra mostrar por último. Porque não é igual o quadrinho que eu mostrei aqui, assim, ó. Igual eu mostrei. Olha esse quadro. Não dá pra mostrar assim. Né? Mas é isso, gente. Vocês imaginam essa cortina cinza. Essa partezinha que é desse lado aqui do meu gesso, né? Aqui, ó. Que vai ser o cenário. Então, eu sei que tudo que Deus tem feito é pra glorificar o nome dele mesmo. Porque é Deus. E no decorrer de eu fazer alguns vídeos aqui, vocês vão ver que é muito Deus mesmo. Né? Porque é muito fácil, gente. Eu sempre falo isso aqui. Olhar a vida do outro. Achar que é fácil. Ou que o que eu tô fazendo aqui é pra me mostrar. É muito fácil isso. Deixa eu virar aqui pra passar melhor com vocês. Pra finalizar esse vídeo, né? E essas foram as comprinhas. Como o Johnny tá de férias, né? E não tem nenhuma semana de férias dele ainda, gente. Vocês terem uma noção. Não tem nenhuma semana ainda. Mas já conseguimos sair, fazer bastante coisa. Porque o Johnny falou, amor, a gente mexe na casa, deixa arrumadinho e tal. Que a gente gera nossos planos de fazer das férias. E o restante vai servir pra poder a gente passear. Então, a gente não passeou ainda. Pra vocês terem uma noção. A gente já fez assim. Nesses dias a gente foi no rodízio, né? A gente tem comida fora. Não vou dizer pra vocês. Mas de sair pra passear mesmo, não. Só que não existe passeio sem comprinha, né? Porque desses dias, assim, menos de uma semana, a gente não foi no shopping. Não fomos no shopping. Não, não fomos no shopping. Então, é claro que a gente vai comprar uma coisa ou outra. Mas não falando de sentar, descansar, conversar, a gente não fez. Porque a gente quer resolver essas coisas agora. Que parece que dá trabalho. Que não dá trabalho, mas dá. Que antes de eu estar mostrando essas coisas pra vocês, teve obra. Vocês viram aí. Tudo sujo. Se eu falar pra vocês que aqui tá 100% limpo. Não tá, gente. Não tá. Porque eu não fiz o vídeo finalizando o diário de obra. Diário de obra não. Diário de reforma. De reforma, né? Como eu falei. Isso eu já posso dizer com antemão aqui pra vocês. A gente não vai mexer esse mês na parte do rebolso. Porque não faz parte também desse vídeo. Desses vídeos diários de reforma. Não faz muita parte. Entre aspas, né? Porque era mais a parte da pintura da varanda lá de fora pra cá. Que era esse diário que eu queria fazer. Graças a Deus. Eu consegui concluir aí com vocês. Depois que ele embolsar. Provavelmente ele vai começar mês que vem. Então eu ia ficar esperando mês que vem pra fechar o diário. Não. Aí eu inicio uma outra coisa. Se Deus me dá uma ideia aí. Eu inicio um outro diário. Um diário de quem sabe de... De decoração. Não sei. Mas aí eu tô finalizando isso aqui com vocês. Agradecendo muito a Deus. Porque como eu falei pra vocês. É muito fácil a gente olhar a grama do vizinho. E questionar. Falando. Tá gravando pra se amostrar. Não. Eu sempre gostei de dividir aqui com vocês. Né? Tendo muito ou tendo pouco ou não tendo nada. Sempre que vocês veem meus vídeos antigos. Vocês vão ver que eu tô mentindo. Não. Tem um tour daqui da casa. Que foi o único que eu fiz. Então se vocês verem. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá? Eu não lembro se eu tava usando já a cortina. A outra cortina. Mas vocês podem ver. Por isso que eu sempre gostei de deixar registrado. Porque a gente não vai mostrar aqui. Tendo muito. Às vezes as pessoas... Eu falo porque tem muita gente que eu conheço. Né? Que tem canal. Pessoas famosas. Até. Que grava só quando tem algo bom, interessante pra mostrar. E não é assim. Eu penso não só em mim. Mas pessoas que estão me acompanhando. Ver o meu progresso. Ver tudo que Deus tem feito. A gente começa do pouco. Então eu quero mostrar tudo isso pra vocês. É muito fácil. Eu esperar anos pra ter uma casa linda, maravilhosa. Né? Que é que vocês sabem que eu não tenho muito espaço. E quando eu tiver um casar eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca fiz isso aqui no meu canal. Eu nunca vou fazer. Eu gosto de mostrar a realidade. Porque eu já me inspirei em muita gente. Assim. Eu vou dar um exemplo. Bianca Ignatius. Que eu gosto muito de acompanhar. As pessoas virem hoje como a vida dela é. Quando ela começou a poder alugar uma casa cara. Mas de antes eu acompanhava os vídeos dela antigos. Então é uma inspiração pra mim. Entendeu? E eu vejo que é isso. A gente tem que... Pra você conquistar o que você almeja. Sempre. Olhe pra você. Nunca olhe pelos outros. Só se você for pra se inspirar. Né? Tem pessoas que me inspiram hoje. Eu não teria metade de ideias pra decoração. De cores. Combinação de cores. Se não fosse canal de outras pessoas. Que hoje entende mais. Tem mais experiência. Entendeu? Eu já gosto de cores mais neutras. A gente já gosta de mesclar um pouco. E por aí vai. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou longo. Ficou? Ficou. Mas... É... Vocês vão gostar. Tem a parte que eu mostrei, né? Dentro da... Do mercado. Desse mercadão aí. Desse atacado. Porque... Eu vou separar só um pedacinho. Né? E acelerar. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vai ficar aí 30 minutos. Então... É... Eu acho que eu... Não sei. Eu acho que eu não vou botar muita coisa que eu mostrei lá dentro. Eu não sei ainda. A não ser que eu faça parte 1, parte 2. Não sei. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Continua ajudando. Na próxima vai ter um leão lá atrás. Nisso eu acho que combina muito. Porque eu amo leão. Então... E é algo que vai ficar um cenário bem top também. Quando eu for querer fazer um vídeo com as... Com as camisetas. Né? Evangelica. Então esse leão também vai me ajudar muito. Também nisso. E as lives também, né? Que de vez em quando eu estou participando de lives. Então vai ficar bem legal. Então... Um beijo para vocês e... Até as próximas comprinhas. Tchau. Tchau.